Oi pessoal, vim falar hoje sobre uma bolsa que eu comprei, né, da marca Petit Jolie. Comprei nessa loja aqui, ó, passo a passo, daqui do meu estado. E vou mostrar ela pra vocês, né, que é uma bolsa que eu gostei muito. Gostei muito mesmo dela. Olha só, ela vem nessa bolsinha. Tão vendo? Aqui, Petit Jolie. E olhem só essa bolsa. Gostei muito dela. Muito mesmo, né, comprei na loja. E quando cheguei em casa, fiquei namorando essa bolsa, porque é uma bolsa espaçosa. Olhem só o tamanho dela. É porque minha mão é pequena, tá, gente? Mas olhem só o tamanho dela. Ela é um palmo e três dedos. O tamanho dela. Cabe tranquilamente. Uma carteira grande, uma sombrinha. Cabe muita coisa dentro dela, tá? Ó, ela vem com... Tá vendo? Ela vem com essa alcinha, ó. Se vocês gostarem de usar a bolsa de lado. Olhem aqui. Agora, se vocês não quiserem usar, vocês tiram, tá? Vem aqui. Só é tirar aqui, ó. Mas como eu gosto de usar dos dois jeitos, então sempre deixo nela mesmo. É muito linda essa bolsa. Muito linda mesmo. Eu amei. Não me arrependi de jeito nenhum de ter comprado, tá? Ela custou 142 reais. Ela vem com essas... Embalagenzinha dentro, né? Pra deixar ela sempre cheinha. E ela é bem espaçosa, ó. Vou tirar aqui. Bem espaçosa. Bem espaçosa mesmo. Tá vendo? E aqui... O preço dela aqui na minha cidade, né? Foi... Paguei nela 142 reais. A vista, tá, gente? 142 reais. E... Com o ano de garantia. Qualquer defeito nela. Qualquer coisa que acontecer. Quebrar um zíper. A vendedora me explicou direitinho. Quebrar esse zíper. Aqui, ó. Um zípezinho. Seja lá o que acontecer com ela. Você tem um ano de garantia. De loja, tá? De loja. Você vai lá e troca por outra. Até o cheiro ok, ó. Já pra... Não sumir, né? Que esses... Com o pãozinho fiscais. Sempre some nessas letrinhas. Então... Eu já garantei tirando a xerox. Para não perder a garantia. Então é isso, meninas. É uma bolsa maravilhosa. Se vocês quiserem comprar, podem comprar. Que vocês não vão se arrepender, tá? É da Petit Jolie. É uma bolsa... Gente, e é muito cheirosa essa bolsa. É um cheirinho de chiclete. Amei. Eu não tenho mais o que falar, né? Dela. É uma bolsa muito boa. E muito bonita. Então é isso, meninas. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. 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 Tchau.